Olá, Wendel Rodrigues substitui Felipe Carmona na presidência do operário Varzagrandense. Wendel já esteve na gestão do clube de 2005 a 2007 e em 2010. Ele ficará à frente do operário por dois anos. Já João Carlos de Oliveira é o novo diretor financeiro. João Carlos é ex-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. O novo presidente do Tricolor de Varzagrande está de olho na Copa da Federação Mato Grossense de Futebol. Por isso, promete fazer contratações de peso para o clube. O governador Mauro Mendes percorre a região de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Santa Rita do Trivelato, nesta quarta, dia 4 e 5, quinta-feira. Mauro Mendes deve inaugurar e vistoriar obras de pavimentação asfáltica e pontes, além de assinar mais de R$ 260 milhões em convênios e parcerias com as prefeituras da região. O percurso inicia no distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga, depois segue para Gaúcha do Norte, pernoitando em Paranatinga. Na quinta-feira, o governador vai para Santa Rita do Trivelato, onde assina vários convênios com outros municípios da região. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convidou para uma reunião no STF, na tarde desta terça-feira, dia 3, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Em pauta, as eleições 2022 e a importância da manutenção do diálogo, do respeito e da harmonia entre os poderes. O fato é que nós precisamos reforçar a harmonia entre os poderes e o diálogo não pode faltar. Em momentos em que o ambiente fica um pouco mais difícil e conturbado, é importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. O senador Rodrigo Pacheco também revelou que o perdão presidencial concedido ao deputado federal Daniel Silveira foi tema da conversa. O presidente do Senado esclareceu que o Congresso não tem poder para cancelar a graça, mas pode propor critérios para que seu uso não cause uma sensação de impunidade. Então, o que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento não é sustar o decreto nesse caso concreto, porque, repito, constitucionalmente não cabe o projeto de decreto legislativo nesse sentido. Mas pode aprimorar a legislação para evitar que acontecimentos dessa natureza e atentados à democracia, às instituições e aos poderes possam ter fomentado um sentimento de impunidade no Brasil. Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá. Legenda Adriana Zanotto